Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho e neste vídeo eu vou falar sobre as três diferenças entre glaucoma e catarata. Aproveite o tempo da vinheta e deixe sua curtida e assine o canal. Existem algumas diferenças entre o glaucoma e a catarata. Para você entender melhor, é preciso que a gente mostre que a catarata é fruto da turvação de uma lente natural presente nos olhos humanos. Essa lente normal se chama cristalino, ou seja, uma lente transparente. Quando essa lente turva, ela não fica mais cristalina, então a gente chama essa lente de lente cataratosa ou simplesmente catarata. No glaucoma, existe uma redução progressiva do campo de visão, na maioria das vezes associada a uma pressão intraocular elevada. Primeira diferença em relação à turvação da visão. A catarata, você tendo já entendido isso, ela vai provocar uma turvação da visão, ao contrário do glaucoma. Em relação ao campo de visão, a catarata praticamente não afeta o campo de visão. Ela só provoca essa turvação de todo o campo. Já no glaucoma, existe uma perda progressiva do campo de visão e essa perda é de fora para dentro. Quanto à recuperação da visão, nós temos uma diferença muito importante. Na catarata, após a cirurgia, em mais de 99% das vezes, existe uma recuperação da visão e essa visão pode voltar ao que era normal de antes da cirurgia. E muitas vezes, dependendo da lente colocada, pode ser possível que esse mesmo paciente volte a enxergar sem a necessidade de óculos. Já no glaucoma, a perda é irreversível. Daí a necessidade de um cuidado maior no diagnóstico e no acompanhamento dos pacientes que são tratados de glaucoma. Se você tem dúvidas a respeito de glaucoma e de catarata, deixe sua dúvida no site clinicadoolho.med.br. Eu vou ter o maior prazer de elaborar um conteúdo como esse. Aproveite e se inscreva no canal Clínica do Olho no YouTube. Compartilhe também com as pessoas que mais precisam. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!